Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia está só aqui, né, gente? Acabei sendo doido. É isso. Pensativa, né, gente? Acho que pensa tanto que a cabeça estoura de dor. A gente é mãe, a gente é pai, a gente também é filho, né? E a gente é tudo um pouquinho. Tudo, tudo um pouquinho a mais. Mas o fato é que ser mãe muda qualquer mulher. Até rimou, muda, gente. Meu filho mudou a minha vida. Total, assim, eu não tinha coragem de fazer algumas coisas, eu faço por eles. Muda, sabe? Você vê que é mais... Não liga mais com crítica de ninguém, depois que você torna mãe. Trabalho que nem todas, né? Mas no meu caso, eu não ligo mais com crítica, não. Se fala que hoje é amanhã, se amanhã é hoje. O importante é eu sei que exatamente que dia é hoje. Agora é com as pessoas que falam. Isso não me interessa. Estou aqui sem filtro, gente. É com a energia que eu tenho. E não tira, já passei tanta cor pra tirar e não tira. Minha pele também é toda cheia de manchinha. Ah, tudo mais morriu mesmo. E não tira. 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 Tira.